O silêncio é algo que hoje É muito importante Nós não estamos habituados com silêncio Nem com silêncio externo E muito menos com o interno Porque internamente estamos sempre num barulho E externamente esse barulho interno se reflete E acontece também aqui fora De forma que o cultivo do silêncio É algo que não faz parte da nossa educação Nesta civilização E quem quiser fazer esse cultivo E quiser se organizar nesse sentido Ou se cultivar nesse sentido Tem que tomar a iniciativa própria Agora, para aqueles que acham Que não podem fazer silêncio Porque tem muito barulho em torno A gente diz que pode sim fazer silêncio Mesmo dentro do barulho Desde que o barulho não esteja dentro de nós Então se há muito barulho em torno Como existe nas cidades Nas ruas Isto não impede que a gente faça silêncio Dentro de si Basta que a gente No princípio fique bem concentrado Tenha essa proposta Afaste as primeiras intromissões E depois Fique quieto lá dentro E aí vocês vão ajudar Para que toda aquela desordem Aquele caos que há em torno Diminua um pouco Porque se um de nós fizer silêncio Como nós somos todos um Não, a humanidade é una Se um fizer silêncio Isto vai de alguma forma Influir em todos Então Não, a humanidade é uma